Posso escalar o time do Botafogo aqui, não? Pode. Contra o ABC de Natal? Pode. David, Marlon, Tariq, Guerra, Gustavo Henrique e Jean Vitor. Mantuan e Thiaguinho. Beleza? Ataque. Bruno Michel, Thiago Reis e João Diogo. Tá pronto o time contra o ABC de Natal. David, Marlon, Tariq, Gustavo e Guerra. Jean Vitor na esquerda. Meio, Mantuan, que veio pra cá pra ser volante. E Thiaguinho, Xuxa, Banco. Ataque, João Diogo, Bruno Michel e Thiago Reis. Cara, eu não sou treinador, não fiz curso de treinador, não dou aula na CBF. Tem alguma coisa melhor pro Botafogo botar em campo pra BC de Natal do que esse time que passei, com toda a humildade do mundo, porque eu não sou o dono da verdade e nem quero ser a última palavra. Mas, cara, vai enfrentar o ABC de Natal. Vem de duas derrotas seguidas. Uma delas pro time da segunda divisão do futebol cearense. Qual é o outro time desse que eu coloquei aqui que pode entrar contra o ABC de Natal? Qual? Então, quem que você mexeria? Quem que você colocaria? Eu não entraria contra os zagueiros, não. Eu colocaria mais um no meio aí. Aí fica... Eu acho que o Tarek, não sei se volta, né? É. Eu acho que o Tarek ajuda mais o Botafogo na zaga, levando a bola até o meio do que como volante. Mas, não é? O Luiz Guilherme, Charles Evangelista, é o nome da fera. Gravem esse áudio dele no final do campeonato, vai virar meme. Robert Siqueira, será que o problema é os zagueiros ou os jogadores que não conseguem entender e aplicar o que ele pede? E o Robert fala de um time aqui. David Marnon, Gustavo Henrique Guerra, Tarek e Geo Vitor. Mantua e Tiaguinho. Eu tirei o Felipe Solto do time aí, eu esqueci, tá? Ah, perdão. Mas aí você não... Bruno Michel, então eu tenho que refazer, perdão. Não, mas se você colocar o Felipe Solto, ele tinha um no ataque. Aí é 12. É, então é. Aí eu... Mas eu... Eu... Entraria... Eu manteria o Felipe Solto fora desse jogo. Já ganhar do ABC... O Felipe Solto não tem a mesma característica nessa posição que está o Tiaguinho? Para mim, os dois têm a mesma característica. Sim, mesma coisa. A mesma. Tira um e bota mais um atacante. Lembrando que o Felipe Solto fiz essa pergunta para ele. Ele está jogando recuado. É. A pedido dos águas, né? E o Robert está... Ele colocou esse time aqui dele, não é? Que é o David Marnon, Gustavo Henrique Guerra, Tarek e Geo Vitor, Mantua e Tiaguinho. Felipe Solto, Brinde Michel e João Diogo. Tiaguinho é um baita jogador. Merece ter uma sequência de jogos assim como o Mantua tem que ter entrado desde o começo do Paulistão. Luiz Guilherme, a maioria pedia para tirar três zagueiros. Os três zagueiros... É medida óbvia para cobrir as costas do Jean Vitor e Marlon, que tem problema de marcação. Claramente tem, né? Claramente tem. E o Cadu é um Luqueta, não é? 2x0. Erra 2x0. Erra tudo que tenta. Só é bom em uma coisa. Fazer o torcedor passar raiva sobre Dudu. O zagueiro não está certo. Tem que colocar o menino no mundo real. Pés no chão. Bom, o torcedor continua participando aqui com a gente pelo YouTube. Luiz Guilherme está aqui de novo. Valdir Tostes. Bom dia, Rochinha. Charles e toda a equipe. Marcelo Gumieiro. Bom dia, amigos da W Sports. Morales Charles, também fazendo parte dessa equipe campeã. Muito obrigado. Deixa eu ir aqui para o Facebook. Deixa eu fazer uma pergunta para o Charles aqui. O que você está perguntando? Marcelo Rugieiro, você falou aí ou o senhor Rocha? Por gentileza? Não, Marcelo Gumieiro. Ah, tá. Porque o Marcelo Rugieiro é o filho do Adolfo, né? Marcelo Gumieiro. David Marlon, Tarek, Gustavo Henrique, Jean Vitor, Mantuan, Thiaguinho Souto, Thiago Reis, Bruno Michel e João Diogo. É 4-3-3, tá? Você acha que esse time cai, ô Charles? Não, não cai. Ô, Morales, eu falei que o Botafogo vai cair. Falei que o time do Botafogo, na minha opinião, ele vai brigar para não cair. Com esse time que eu falei para você? Ele vai brigar para não cair. Bruno Michel, João Diogo, Felipe Souto, Thiago Reis, Mantuan. Bom, hoje eu acho que ele brinca para não cair. Jogar o que está jogando. Então, imagina o Atlético-Ceares, imagina a vitória da Bahia, imagina a BC. Pelo amor de Deus, foi o Floresta. Me fala o jogador de Floresta, se você lembra, vai. Ô, Sassá, o ex-presidente do Botafogo ontem mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte, ó, o time do Botafogo é limitado, tá? E ele falou para mim mais, que não é time para tomar uma goleada como tomou. É um time limitado. Então, assim, eu não acho que esse time vai brigar para subir, não. O Claudinei Mariano também acho, Morales, vai disputar para não cair, não é? Está dizendo aqui, cai na real, você e o Rocha. Olha para quem estamos perdendo. Carlos Roberto Faria, está de brincadeira. É muita alegria para a torcida do comercial, né? Na semana do acesso, vocês fazem uma retrospectiva das pauladas que o Botafogo tomou. Márcio Roberto Lucas, quanto à escalação de domingo, foi dedo do Léo Franco, está dizendo ele. Márcio Roberto Lucas, o time jogou a mesma bola em todos os jogos. A sorte foi o Brasil de Pelotas ter errado os gols e o Botafogo da Paraíba também ter perdido as oportunidades. Contra o Autos foi um sufoco no segundo tempo. Se a gente fala, somos massacrados por alguns torcedores da S.A. Gente, como... Está certinho o torcedor. Está certinho. Contra o Autos levou sufoco. Levou sufoco contra o Botafogo da Paraíba. Gente, desculpa. Levou sufoco contra o Botafogo da Paraíba. Eu respeito toda a opinião, mas eu não entendo o futebol. Não, você entende, você jogou, Sassá. Mas o Botafogo não vem jogando bem. Levou sufoco sim, no segundo tempo, contra o Botafogo da Paraíba. Nós fizemos jogo. Lá contra o Autos levou sufoco também. O Botafogo não é cara... O Botafogo, olha, o Botafogo, para mim, é um time que vai brigar para não cair. Às vezes levar sufoco para mim é diferente de levar sufoco para você. Só isso. Que jogo que ele jogou bem, Sassá, dos 90 minutos? Bom dia, equipe da WSports. Caso o Botafogo não vença o próximo jogo, tchau, Zago. Pegue seu banquinho e saia de mansão. Eu não acredito. Silvio César Dias, Marco Sicilino. É que já colocou quase 5 mil em Mirassol. Ah, tá. Aqui tem uma briga de come-fogo, né? Deixa eu só ver aqui. Bom, mais briga de come-fogo. Comercial e único time. Ricardo César Ney, Rô Pomponete, Luiz Zanetti, Carlos Roberto Faria. Se for ficar mistrando todos os gols, vai acabar o programa. Tomou muito gol. Andrezinho Barreto. Não é? Cruzei toda a delegação do Foguim em Viracopos ontem. Os caras estavam rindo, brincando. Nem parecia que tinham tomado de 4. O André Barreto, meu irmão. O André Barreto é do marketing, da Azul, companhia aérea. E ele disse que encontrou o time do Botafogo em Viracopos ontem no desembarque. Todo mundo rindo. Todo mundo brincando depois de 4x1. O saldo de gols do Botafogo agora passou para menos um, tá? É. É isso mesmo, não é? O... E pra mim, a SA não quer disputar nada. Desanimei, o negócio é show, os bares. Acabou o Botafogo, sofreu muito. O Emerson Loureiro Almeida, o Wagner José Pérez, o Alemão Almeida, Rafael Magno Teles, Marcos Sicilino. Está com dificuldade para disputar a Série C e querem ainda jogar a Copinha. Bom, aí, técnico, come fogo. Eduardo Benetton, esse time do Botafogo, o Gonzago, põe para disputar a Copa Paulista e contrata um técnico, 11 jogadores da Série C do Campeonato Brasileiro. Dori Edson Guedes, Valdemar Bossa, Milton Brigato, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.